Super Patrulha! Bom dia, Jeremy! Você está com um pneu furado. Está esperando o Tom para consertá-lo? Como assim você não consegue encontrar o Tom? Ele não está em algum lugar aqui na garagem? Que estranho! Não se preocupe, Jeremy. Vamos chamar a Super Patrulha para resolver isso. Olá, Frank! Olá, Matt! Nós precisamos de ajuda. Parece que o Tom está sumido. Talvez vocês possam patrulhar as ruas e descobrir se alguém o viu. Oi, pessoal! Pessoal, alguém viu o Tom ultimamente? O Jeremy precisa trocar um pneu e nós não conseguimos encontrar o Tom. A última vez que o viu foi nessa manhã? Dirigindo rápido para longe da garagem com uma mochila? Que estranho! Só queria saber por que ele precisa de uma mochila. E por que ele estava com tanta pressa? Acha que ele foi viajar, Matt? Ele teria nos avisado, não é? Olá, Hector! Estamos tentando resolver um mistério aqui. Não conseguimos encontrar o Tom. Por acaso, você ouviu? Legal! Que ótimo! Onde? Você viu ele saindo da cidade do carro hoje cedo? Boa ideia, Matt! Você e o Frank poderiam visitar o Ben. Ele mora mais longe. Então, se o Tom saiu da cidade do carro, o Ben pode ter visto ele. Obrigado, Hector! Ah não, Matt! Você está com o pneu furado. Que péssimo! O que vamos fazer agora? Acho que não há nada que você possa fazer para resolver isso, Frank. Você não tem as ferramentas certas. Somente o Tom tem. E ele está sumido. Tanto você como o Matt trabalharam muito duro nessa investigação para desistir agora, né? O que é, Frank? Teve alguma ideia? Você acha que o Matt deveria descansar aqui e você continua a investigação sozinho? É o melhor que podemos fazer. Você tem razão. Vamos! Vamos encontrar o Tom. Olá, Ben! Olá, Harvey! Vocês viram o Tom saindo da cidade do carro hoje cedo? Entendo. Vocês estavam fora da cidade hoje cedo e acabaram de voltar. Visitou o Tom hoje cedo, Harvey? Você ouviu dirigindo para a nova escola de condução fora da cidade? Estranho! O Tom não precisa de aulas de condução. Frank, acho que precisa ir até a escola para ver o que se passa. Ah, isso explica tudo. Isso explica tudo. seu filho para o seu primeiro dia de aula. Que alívio! Nós não sabíamos o que tinha acontecido com você, Tom. Bom trabalho de detetive de todos vocês, pessoal. Mistério resolvido. Agora que estamos no nosso caminho de volta para a cidade do carro, temos alguns trabalhos para você, Tom. O Jeremy e o Matt estão com pneus furados e precisam da sua ajuda. Vai ser uma noite bem agitada. Até a próxima! Tchau! Super Patrulha! Oi, Christopher! Oi, Steve! Tchau, LEE! Tchau, Lorenada. Tchau, o senhor! Eu vou lá. Vejo vocês mais tarde Talvez quando o cimento já tiver secado Ah não, espero que esses carrinhos Não passem pelo cimento molhado do Christopher Ei crianças, tenham cuidado Não fiquem nervosos Nós só temos que tirá-los do cimento E rápido, antes que seque Muito bem, seus amigos foram Buscar ajuda da super patrulha Um de cada vez crianças Não se preocupem O Matt e o Frank já tem um plano de resgate Está tudo bem crianças A super patrulha já está aqui Para salvar vocês Qual é o plano pessoal? Vocês vão pulverizar o cimento com água Para que ele se transforme em líquido novamente? O que você vai fazer agora, Matt? Espero que você seja forte o suficiente Para tirá-los desse cimento Nossa, que força Muito bem, Matt Agora é hora de limpar você, pequeno Enquanto o Matt resgata o seu amigo Vamos Vamos Você consegue, Matt Bom trabalho Ei, aqui vem o Christopher e o Steve O Frank está certo, Christopher Você não precisa se preocupar As crianças estão bem Da próxima vez é só colocar alguns sinais de alerta, certo? Obrigado pelo pedido de desculpas O Matt e o Frank podem colocar alguns cones em volta do cimento Se você quiser refazer o seu trabalho Está novinho outra vez Assim é melhor Agora os pequenos carros podem brincar com segurança Enquanto o cimento seca Bom trabalho, pessoal Super patrulha Super patrulha Nossa O Matt e o Frank estão com pressa hoje Ei, rapazes O que está acontecendo? Algo errado? Um incêndio perto da fazenda do Ben? Ah não É melhor chegar lá e rápido Oi Ben O Matt e o Frank disseram que há um incêndio nas proximidades Você pode mostrar a eles onde está o fogo Para que eles possam chegar até lá e apagá-lo? Você já viu o fogo, Frank? Nossa Esse fogo pode se espalhar para o campo do Ben E queimar todas as suas plantações Se não for apagado logo Você acha que vai ter água suficiente em seu tanque, Frank? Matt Você poderia voltar à cidade do carro Para encontrar alguém que possa ajudar o Frank A apagar o fogo? Olha Matt Ali estão Penny, o avião E Hector, o helicóptero Eles não parecem muito ocupados Talvez eles pudessem encher os seus jatos de água E em seguida ajudar o Frank A apagar o fogo? Maravilh! Mãe? 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 Obrigado, Penny. Obrigado, Hector. Nos vemos na floresta quando vocês encherem seus tanques com água. Boa ideia, Matt. Vamos continuar em direção à cidade do carro e ver se mais alguém pode ajudar nesse meio tempo. Olha a escavadeira, Edgar. Você poderia pedir ajuda a ele. Ele poderia cavar uma vala na frente da floresta para parar a propagação do fogo na fazenda do Ben e assim não queimar todas as suas plantações. Edgar, tem um fogo se espalhando rapidamente. Precisamos de você para cavar uma vala. Vamos! Nossa! Acho que o Frank ficou sem água. Exatamente como ele previu. Não se preocupe, Frank. A ajuda já está a caminho. Veja! Aí vem o Matt e o Edgar. Matt trouxe o Edgar junto para que ele possa cavar uma vala na frente da floresta para parar a propagação do fogo na fazenda do Ben. Obrigado, Edgar. Você é um campeão. Tudo o que precisamos agora é chamar Penny e Hector para virem juntos e pulverizarem o fogo de cima com seus jatos de água. Muito bem! Eles chegaram! E, enfim, o fogo está apagado. Muito bem, vocês dois! Boa notícia a todos! Penny e Hector terminaram de apagar o fogo. Edgar, você fez um ótimo trabalho protegendo o campo do Ben. Falando no Ben, lá vem ele! O Ben quer agradecer a todos com um plantio de novas árvores na floresta. Que simpático! O Edgar quer ajudá-lo a cavar o solo. Bem, eu acho que hoje vimos que não há nada como o trabalho em equipe quando as coisas ficam difíceis. Muito bem, vocês todos! Vocês são os melhores! Super Patrulha! Boa noite, Charlie! Ei, cuidado! Um cabo de eletricidade! Ah, não! Esse é o cabo que alimenta as luzes da rua e os semáforos. Mas não se preocupe, Charlie. Tenho certeza de que podemos consertar isso. Mas é melhor fazer algo rápido. Esses carros já estão ficando irritados uns com os outros. Oi, Matt! Oi, Frank! Vocês são os caras que precisamos. Todas as luzes do cruzamento se apagaram. As ruas estão na escuridão total e tem um grande engarrafamento. Aí, Charlie! O Matt e o Frank já estão aqui para te ajudar. O Charlie está muito triste porque ele bateu no cabo de eletricidade. Mas ele não fez isso de propósito. Foi um acidente. Não se sinta mal, Charlie. Todos nós erramos. Parece que o Matt tem um trabalho para você. É só você ajudar a colocar as coisas no lugar novamente. Você pode ajudar o Matt a direcionar o trânsito, enquanto o Frank vai chamar o Tom do caminhão de reboque para pegar algumas ferramentas? Olá, Tom! Desculpe incomodá-lo, mas a eletricidade caiu em boa parte da cidade do carro porque um cabo se desconectou. Você tem algo que podemos usar para consertar isso? Isso é exatamente o que precisamos para conectar o cabo de volta. Muito bom o seu gerenciamento no trânsito, Matt! É já que acaba esse trabalho. O Frank voltou e ele trouxe a peça que precisa para consertar os semáforos. Acho que o Frank vai precisar de ajuda agora, Charlie. Você consegue passar o cabo para o Frank, Charlie? Ótimo! Agora é só ligar a extremidade do cabo na peça que o Frank emprestou do Tom. Muito bem! Vocês conseguiram, rapazes! É isso aí, Charlie! Eles não teriam feito isso sem a sua ajuda. Você cometeu um erro, mas você consertou esse erro. Muito bem!